Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto que assim, já faz um tempinho, né? Que a minha bebida já tá há 8 meses mas eu vim contar pra vocês e tirar um pouco dessa teia de aranha que tá aqui no canal, que já faz bastante tempo que eu postei o último vídeo mas enfim, espero que vocês gostem, tá? Deixa o like aí pra me ajudar, se inscreve no meu canal, por favor e... então, vamos lá, né? Então, gente, a minha bebê nasceu, eu tava com... na minha conta, eu tava com 38 semanas e 4 dias mas, enfim, os médicos cada um falam uma coisa e acabou que na conta do hospital ela tava com 37 e 3 dias uma coisa assim mas enfim, tudo começou no domingo no domingo eu acordei pleno, não tava sentindo nada só que assim, eu tava me sentindo molhada, sabe? parece que tipo, eu tinha vazado um pouco de xixi, sabe? eu me sentia molhada e eu ia no banheiro trocava de calcinha, de roupa só que mesmo assim, passava um tempo, eu me sentia molhada e aí eu contei pro meu marido e aí ele perguntou à mãe dele só que ele não perguntou perto de mim e ela falou pra ele, não, ela já tá em trabalho de parto agora é só esperar só que eu não sabia até aí ele falou, não, amor tá tudo bem, não sei o que porque minha mãe falou daqui mais uns 4 dias aí eu, ah, 4 dias, né? fiquei tranquilona mal sabia eu passei o dia todo, não senti nada à noite eu quis comer batata frita aí o marido meu levou comemos e tudo voltando pra casa já era tarde vamos dormir e eu, gente, assim eu era doida pra minha filha nascer dia 23 de fevereiro desde quando eu descobri que eu tava grata porque dia 23 de fevereiro era o dia que a gente ia completar 3 anos juntos, né? eu e meu marido mas aí, isso, era dia 23 dava no domingo e não foi, passou a segunda-feira eu dormi no poder de madrugada com dor era assim, sabe? não era aquela dor era uma cólicazinha tipo cólica de menstruação mas eu já tinha sentido, né? eu nem aí mas aí eu, nesse vai e volta da cólica eu resolvi levantar ele no banheiro quando eu cheguei no domingo tava sangrando não era muito, era coisa de só sujar mesmo só que eu preocupei, né? porque eu nunca tinha sangrado a gravidez toda aí, eu fui e logo chamei meu marido aí eu chamei ele ai, mas tá com dor? não sei o que eu falei, não eu tô com cólicazinha mas tá tudo certo aí ele, não vou ligar pra minha mãe aí ele ligou, né? porque a mãe dele mora aqui do lado aí ele ligou e falou ela, não pode pegar as malas e vamos correr pro hospital e eu já pensei meu Deus hoje tá beleza vamos pro hospital todo mundo correndo pegando minhas malas catando tudo e eu plena lanchando tomando meu café isso era assim umas quatro da manhã quando eu comecei a sentir dor umas duas quando foi quatro eu tomando café todo mundo junto ou vamos pro hospital aqui onde eu moro o hospital ele só faz parto se for assim urgente sabe? se não tiver é quando se não eles mandam pra cidade mais próxima que é maior tem mais estrutura pra isso então quando eu cheguei lá no hospital eu não tava sentindo nada a mulher foi medir minha pressão a minha pressão estava alta porque a minha pressão sempre foi baixa quando eu cheguei lá ela tava 14 por 9 então eles já preocuparam né e a minha bolsa não tinha estourado até que ela mediu minha pressão e saiu pra chamar a doutora gente a minha bolsa estourou eu escutei dentro de mim aquele pof e aí eu virei pro meu marido e falei amor alguma coisa estourou dentro de mim aí ele já me olhou com aquela cara assustada sabe? como assim? aí eu moro tô sentindo minhas calças molhadas e você tá fazendo xixi nas calças? gente eu não sabia se eu sentia dor eu ia e eu não né eu não tô fazendo xixi quando eu levantei foi aquela água sabe? aquele aguaceiro e aí sim gente eu vou dizer uma coisa pra vocês quando a bolsa estoura é que você sente a dor eu não estava sentindo absolutamente nada quando a minha bolsa estourou Jesus eu comecei a sentir uma dor tão grande e aí até então tranquilo aí a médica chegou e eu levou pra salinha né pra fazer exame de toque outra coisa que eu ouvi falar muito muito mal mas até então né nunca tinha passado por isso foi envolvendo experiência quando cheguei lá gente do céu que coisinha ruim nossa ainda bem que eu só precisei receber dois porque já tive já escutei história por aí tem mulher que recebe né muitos vários eu fiquei tipo meu Deus e aí quando ela fez o toque eu já tava com seis centímetros e eu não tava sentindo absolutamente quase nada até aquele momento da minha bolsa estourar então eu já tava com seis eu pensei ah isso é rápido tá só que tinha um problema como a minha pressão tava alta eu já tava com seis centímetros e eu tava sangrando ela não podia me mandar pro hospital pra outra cidade né e eu tava torcendo pra elas mandar pra outra cidade e aí ela falou não vai ter como aí ela chamou a enfermeira e falou ó prepara a maternidade a enfermeira vira e fala a maternidade tá fechada e pronto aí ela não então vai lá e prepara a sala de parto mas na sala de parto não tem luz eu falei meu Deus aí ela não então arruma um quarto lá pra ela até que ela me arrumou um quartinho lá não sei bem não era um quarto de paciente mas eu não sei bem porque que era que era uma sala de parto improvisada mas enfim fiquei lá sozinha não deixaram meu marido ficar comigo eu fiquei sozinha eles fecharam a porta e saí e aí ela botou um soro que foi aí que eu senti uma dor realmente muito grande gente vocês têm noção não eu não eu não vou fantasiar eu não vou dizer pra vocês que não dói porque dói dói demais não dá pra morrer não mas dói demais e aí quando ela colocou esse soro eu fui no céu e voltei e eu sozinha naquela sala sem ninguém até que eu cheguei nos meus 10 centímetros e a minha pressão diminuiu e aí a médica resolveu que eu ia pra outra cidade aí eu preparo uma ambulância e tudo e aí eu vi uma enfermeira comigo e meu marido e aí atrás meu sozinho e minha sozinha de carro levando as coisas aí eu fui gente vocês não tem noção eu fiquei e assim a médica não pôde ir sabe porque tinha já um outro médico que tava trocando de plantão ele falou não você fica que eu vou beleza aí foi o médico atrás de carro e a enfermeira comigo dando ambulância gente acho que foi mais ou menos uns 40 minutos daqui no outro hospital gente do céu acho que eu nunca passei uns 40 minutos mais longos na minha vida inteira aí tá chegou lá e tipo assim aqui no hospital a médica já tinha falado pra mim se vier a vontade de fazer força você faz força e eu tô sentindo essa vontade não vem sabe não vou ganhar minha filha aqui nesse lugar que tem nem luz não tenho maternidade não tenho nada não vou fazer força tá cuidando ambulância eu só senti no contração mas contração foi diminuindo diminuindo ela já vem assim de um em um minuto eu não tinha mais descanso eu já tava morrendo de cansado porque eu não tinha tomado café direito não tava com força mais e aí quando eu cheguei no médico lá no hospital eles já me levaram direto eu não sei por que porta que eu treinei por que porta eu saí até hoje porque eu tava assim sabendo em meu nome mais gente eu juro pra vocês parece que foi Deus eu falei eu não vou ganhar minha filha nesse hospital quando eu cheguei no outro hospital que eles me colocaram na sala do médico pra ele me examinar o meu corpo fez força sozinho pela primeira vez eu fiquei assustada eu brin grito porque o médico tava assim longe de mim sabe quando meu corpo fez a força eu vi um grito eu falei ela tá nascendo e aí o doutor já voltou pra me examinar quando ele veio ele falou não pode levar pra sala de parto porque esse neném vai nascer agora gente eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava com medo porque era cada história que eu tinha escutado que eu falei gente eu não vou dar conta eu vou dar um treco lá dentro eu não consigo chegou lá deitei na outra maca e assim o hospital era muito bom eu tinha dois médicos e umas quatro enfermeiras meu marido pôde assistir porque foi no SUS né mas ele pôde ficar comigo o tempo todo antes de nascer na hora do parto depois que nascer ele ficou comigo eu tive acompanhante também além dele então assim eu gostei muito sabe do hospital e aí quando chegou na hora gente era uma coisa de louco eu fazia a força e parece que assim eu não precisava fazer força o meu corpo fazia sozinho e eu acho que eu devo ter feito umas vezes pra ela nascer mas eu não existo e aí eu fazia a força e meu marido eu tô vendo ela amor só mais um pouquinho só que gente eu não aguentava mais meu Deus eu não ia hora de acabar até acho que eu fiz umas cinco forças e ela saiu gente ela era uma maniquinha de todo mundo e tipo assim as enfermeiras eram sabe muito como eu posso dizer muito doce sabe muito educada muito tudo eu adorei e aí tá ela nasceu isso era oito e meia da manhã gente eu vou dizer pra vocês quando ela nasceu eu achei que tinha acabado mas não tinha acabado a médica virou pra mim eu vou tirar a placenta ai gente quando ela tirou aquela placenta beleza parece que tinha que tirar todos os meus órgãos de dentro do meu corpo mas tá aí beleza quando eu achei não vou pro quarto vou ficar com a minha filha agora agora nós vamos limpar gente eu nunca senti uma dor pior na minha vida eu achei que a contração tinha doído mas não doeu não doeu foi aquela mulher me limpando pelo amor de Deus gente ela enfiava a mão todinha pra me limpar e nossa senhora que me doía na alma e passei ali uns vinte minutos ela me limpando porque parece que eu tava sangrando muito e ela tinha contemelo e sangramento gente do céu coisa de doido meu Deus como doía e eu tentava fechar assim minhas pernas e ela não se você fechar vai doer mais gente do céu ai e desculpa eu sei que eu falo muito gente mas enfim se acostuma ai ela me limpou e falou não a gente vai ter que costurar foi pronto ganhei minha filha sem anestesia sem nada gente foi natural eu não recebi anestesia nenhuma nada 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 foi assim chegou e saiu pronto não teve conversa e ela falou vou dar uns pontos eu falei pronto como é que ela vai me dar pontos sem anestesia a minha sorte que veio um outro médico ai quando ele chegou ela falou dá uma olhadinha que eu vou dar não sei quantos pontos ai ele não deixa eu ver gente quando eu li não você tá doida aqui não precisa dar pontos não não rasgou nem nada não tem nenhum cortezinho gente quando ele falou aquilo ali nossa meu coração desacelou sabe eu respirei foi a primeira vez que eu respirei e ai eu dei uma acalmada e tal eles arrumaram minha filha ai eu fui pra fora já que como era o hospital porque tinha muita muita mãe esperando pra minha neném tanto que quando eu tava dentro da sala de par teve uma mãezinha que ganhou lá fora no corredor e ai a bebezinha ela ficou junto comigo na sala de par e quando eu saí eu não sei se eles trouxeram ela eu não vi sei que eu saí fiquei no corredor com a maca com o meu marido e ai eles trouxeram o bebê e entregaram pra ele ai eu fiquei um pouco lá embaixo até eles ocuparem a minha vaga lá no quarto e ai o cara me levou de maca pro quarto ai chegou lá eu já pude né ficar com o acompanhante meu marido pode ficar também né ficou ele a mãe dele porque a minha mãe não mora aqui aí ficou ele a mãe dele comigo e ai eu passei três dias no hospital ela nasceu na segunda eu fui embora na quarta tarde que o SUS não libera mais com 24 horas agora você tem que ficar 48 horas no hospital só que tava tudo bem a gente tava bem ela não teve nada nem eu foi assim natural mesmo eu não precisei de anestesia eu não precisei de ponto a menina não teve nada assim pra não dizer que ela não teve nada quando a gente ia sair do hospital ela começou a ficar amarelinha e eu fiquei morrendo de medo a gente ficar internada sabe ela teve que ficar e eu também ai ela não precisou a médica fez os exames tudo falou que tava liberado que eu podia levar ela pra casa caso piorasse o processo de volta mas graças a Deus não precisou e ai eu fiquei esses 3 dias no hospital gente foi muito tranquila assim ela não deu trabalho na primeira noite eu não tinha leite então ela chorou bastante na primeira noite ela não dormia a gente ficava se revezando né e a minha sogra pra poder ficar com ela e a outra conseguir dormir já no segundo dia como eu queria sair do hospital eu pegava leite porque tinha uma mãezinha do meu lado no mesmo quarto que ela tirava pra jogar fora porque o bebê dela não conseguia mamar tudo e ela tinha demais e ai eu fui pra ela porque que ao invés de você jogar fora você me dá porque eu não tenho e a minha bebê não vai sair do hospital e ai ela tirava me dava e a gente dava pra Isabela na seringa então assim foi o que me salvou porque ai ela foi mamando leite da moça né ela do quarto e ai a gente conseguiu sair do hospital de novo e ai eu cheguei em casa daqui uns 3 dias que eu cheguei em casa que meu leite foi descer mas ai também tranquilo esse foi meu lá de quarto eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal deixem o joinha pra mim se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários ou então me seguem no instagram que eu vou deixar aqui passando e vocês podem deixar por lá também que eu posso até trazer um vídeo aqui respondendo as dúvidas de vocês sobre a minha vida sobre o meu parto o meu filho a amamentação qualquer coisa que vocês quiserem saber tá bom pode fazer perguntas aleatórias mesmo então gente é isso depois eu volto aqui com mais vídeos tá bom beijo gente obrigada tchau